Música Rainer é alemão e se formou em agrimensura no país de origem. Ele mora no Brasil há 15 anos e trabalha como representante comercial de equipamentos para engenharia. Agora preparou a documentação e veio a sede do CREA Minas requerer o registro profissional. Uma pessoa a mais, a vida hoje é dinâmica, nunca se sabe, sempre é bom ter um plano B. Acho que a CREA, o registro na CREA é mais importante para mim se eu tivesse a ideia de abrir uma empresa própria ou para trabalhar para uma empresa que presta serviço, sendo responsável para projetos na minha área. Este é o procedimento que deve ser adotado por todo profissional estrangeiro ou brasileiro formado no exterior. O registro no CREA Minas é obrigatório tanto para quem vai atuar permanentemente no país como para quem vem fazer um trabalho temporário. Neste último caso, o registro tem o mesmo tempo de validade do visto de permanência do estrangeiro e é concedido mais rapidamente. Estas e outras informações sobre o assunto estão no site do CREA Minas. Basta clicar em Serviços, depois Carta de Serviços e no item 6.4, Registro de Profissional Diplomado no exterior. Aí está a lista de documentos necessários, entre eles a revalidação do diploma numa universidade brasileira. O gerente de atendimento do Conselho alerta para a necessidade de um interessado se planejar com antecedência, já que o pedido de registro permanente pode demorar alguns meses para ser concedido. Em função, às vezes, de um prazo mais longo para a obtenção do registro, a gente aconselha que o profissional faça esse planejamento, porque ele tem que passar pela etapa de revalidação do diploma. Esse diploma e o documentação para a revalidação, ele tem que ser traduzido para o tradutor público juramentado. Passando pelo crivo da escola que vai fazer a revalidação, ele vem para o Conselho e também vai passar por alguns crivos. No tocante, a análise de documento, a análise dessa grade curricular, tanto pela Câmara Especializada quanto o plenário aqui do Conselho. E, posteriormente, pelo Conselho Federal, no plenário do Conselho Federal. Então, isso leva um tempo em se tratando de registro de definitiva e permanência definitiva desse profissional. Por isso, a gente sugere que ele planeje isso para que a atividade dele, profissional aqui no país, não fique prejudicada. Residente no Brasil há 41 anos, este professor de engenharia da UFMG tem o registro do CREA Minas desde 1985. Isso é muito importante. Principalmente quem vai trabalhar com consultorias, com obras que levam risco à população e esse tipo de coisa. Formado em El Salvador, ele conta que o documento trouxe novas oportunidades de trabalho no Brasil. Porque aí já eu tinha uma carteira que me dava o título de engenheiro químico, não é? E eu já tinha a minha carteira de trabalho, onde eu poderia já talvez procurar emprego em empresas e tudo. Então, isso mudou totalmente, né? Mas eu continuei como professor, certo? Porque a minha intenção, depois que eu iniciei a minha vida de professor, era então fazer um mestrado e ser professor da universidade. Música